Oi, minhas filhas, meus lindos! Tudo bem, meus amores? Comigo, sabendo, mas tudo de adeus. Começando mais um vídeo aqui no canal. Dá um e? Oi! Bom, gente, estamos indo. É, saí. Vamos lá pra casa da Letícia. O que a gente tava programando, gente? Hoje, né, a gente ia pra Estiva, né? No Rio Estiva. Não abro da segunda. Não abro da segunda-feira. É, detalhe importante. Daí, né, fez um grupo da família. Aí todo mundo ia lá pra Estiva hoje. Tá tudo combinadinho, tudo perfeito. Só que, gente, hoje tá frio. Muito frio. Muito assim, não, né? Mas tá frio. Pra ir nadar meio. Daí, ou seja, molhou nossos flores. Aí a gente resolveu que é todo mundo lá pra casa da Letícia. Não, né? Nosso família muito dói, não é? E eu tava querendo sair hoje. Não sei se eu vou... O que que você acha? Você acha que eu vou ou não? Ah, eu descreiei. Não? Ah, não. Isso só tem que ser segredo. Não, mas ela fazenda? É. O que que você acha? Não sei, amor. E aí, gente, vou gravar pra vocês. Vocês viram ontem, né, que eu deixei o João Lucas lá na casa da minha sogra, né? Que a gente já ia nesse rio e tal. Mas aí, vamos lá, né, molho? E aí a gente vai lá almoçar na casa da Letícia. O Gonçalo vai tá indo pra lá, vai fazer almoço lá. Ai, não, gente. Foi cremado assim, o braço dói. E aí, gente? A Marielle está ali. Dormindo. Deu bem conforto. E aí, vocês viram, o carro tá vazinho, né? Sem barulho de criança. Tá estranho. Mas é isso, gente. Vou gravar um pouco pra vocês o nosso dia. Tem que gravar assim mesmo, gente. Câmera frontal. Porque tava tendo a gravar do outro jeito, mas o braço dói. Nossa, dói demais. E é isso, gente. E vou gravar pra vocês o nosso dia. Ai, Deus. O que você achou que eu ia... Hã? O que? O que? Só o canal que entendeu. O que você falou? Dentro da sala que quebrou. Ah, não. Pera. Aí, gente. Vou falar pra vocês uma coisa. Gente, que poeira é essa? Tá entrando? Tô com essa cara. Costando abrir o olho. Porque você já sabe o meu problema de ficar dentro do carro. Dá sono. Um sono. Um sono que não é de mim. Olha, gente. Não consigo abrir o olho. Tanto sono tem que dar. E daí? Tá entrando um poeirão. O que você vai fazer? Esperar o neném. Aham. É que o neném veio pra ir comigo. Agora eu vim na frente. Ele voltou pra deixar a cachorrinha. A cachorrinha tá lá. Ah, ela veio atrás do carro. Arrabeada. Era o que que ia lá pro senhor Moisés? Se nós entravamos? Era. Ou era a aula da antes? Não, acho que foi feito pra mim. Não tá gravando não. Filha, conta pessoal. Primeira coisa que você gritou. Conta. Não, mente não, filha. Foi o papo. Eu tô envergonhada. Ah, filha. Saudade, banqueta. Não dá um cheirinho. Onde você foi embora. Você não dá um oi não. Grava aqui, minha filha. Onde ela foi. Se não, um oi pro pai. Se não, um beijinho, filho. Não faz isso, mãe, não. Vai ficar com saudade de vocês. E aí, filha? Como é que foi lá? Quem é o amor da minha aguda? Lá. Eu dormi. Você dormiu? Não. Claro que não. Claro que não. Gente, já chegamos aqui na casa da Lê. E olha que o gatão da mãe tava escondendo de mim, né? Sem vergonha. O André tá... Eu tô escondendo a mãe. O André tá me escondendo. Gente, olha que saudade desse lugar. Né, João? Você lembra? Eu quero dormir aqui. Você quer dormir aqui? Vai, igual pra me abandonar. E você vai pra escola amanhã, não? Você já faltou? Tem que ir pra escola amanhã. Aí, Yara, Pita. Prima. Oi, peraí que eu tô no momento de concentração. Ela tava segurando a Aninha. João, vem cá mostrar pra pessoa. Ah, acho que o Willis tirou. A motinha do João ficava aqui até hoje. Qual a motinha? Uma motinha que era do João. Tirou. Acho que ele tirou. Aninha, você lembra daqui? Aninha, lembra? Olha pra mim. Lembro. Tem certeza? Ela tá com medo. Ela tá com medo de passar aqui. Acho que não, hein, Aninha? Vem cá. Gente do céu, é tão louco estar aqui. Eu já falei isso. É sério. Eu tenho a sensação que eu nunca saí daqui. É muito engraçado. Sério? Vai, 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 vai. Ai, a menina querendo ir embora. Vai, vai, vai. Eu tenho a sensação que eu nunca saí daqui. Vamos embora. Por que você caiu embora? Por que sim? Por que, quando a mamãe? Aqui tá cheio de barro. Ai, parece alguém que tem na cidade, não é? Aqui tá cheio de barro, eu falei, ai. Falar que mora no Cerro da Pratinha. Se acaso não tem barro, não? Não tem barro, né, Aninha? Tá aqui, tá cheio de barro. Como se for da preto com ele? Ai, não vou. Calma, eu não quero ir embora. Eu tô aqui olhando a paisagem. Precisa na vista. Precisa na vista. Tá mesmo, isso eu vou ter que te conhecer. Você falou um pouco de apêbio estiva? Vamos. Estiva o quê, prima? Desiste dessa vida. Já era nossos planos. Meu Deus, meus planos, eu faltei de aula por isso. Vamos tirar a foto, Aninha? Tirou? Aham. Aqui, ó. Minha filha, tinha viagem que eu parava de gravar pra tirar a foto aí. Depois me falaram isso, eu fiquei com cara a se espalhar. Gente, meu Deus. E aí, estamos indo embora. Já nem gravei nada pra vocês, né. Mas é porque o pessoal fala gravar um vlog aqui também. Olha aqui as crianças brincando. Aninha. O que é isso? Ele jogou pedra, machuca. Não, ele jogou pedra. Não foi nos meninos, não. Soga, ele jogou pedra, mas não foi nos meninos, entendeu? Aí eu tô dando aí com eles. Ai, gente, que saudade dessa vista, olha. Que lindo. Se eu queria ir lá, você tá gravando, desculpa. Minha amor, que saudade daqui ou não? Não. Lembra que eu gravava... Cuidado, né, Wilder? Que essas pedras eu sei. Eu gravava aqui, tomando um cafezinho. Era bom, né? A gente tirou foto aqui da Aninha, o João. A gente vai indo. Só um ano que aí. A gente tá ali, Weaver. Bom, gente, agora é mais tarde. Que hora que é agora, mãe? Deixa eu ver. De 10 horas. E, gente, chegamos aqui em casa, nós que fomos recepcionados por uma visita. A gente já chegou aqui, aí eu já tinha chegado aqui uns seguidores meus. Vou apresentar pra vocês, gente. E aí, tamo aqui conversando e fui lá buscar a pizza. Vou mostrar pra vocês. Alô, oi. Oi, gente. Tudo bom com vocês? Se apresente. Como você chama, Fia? É Cleo Vitória. Que é Cleo Vitória. E você? É Kelly, gente. E eu sou o Márcio, tudo bem? É, eu dele é becorengue. Mas, faz? Gente, é um privilégio nós estar aqui na casa da Sarinha, gente. Era o nosso sonho, gente. Conta pro pessoal quem que te trouxe até aqui. Tipo assim, por que que você tá aqui? Gente, vocês não sabem. Quem foi que me trouxe aqui? Essa pequena aqui, ó, gente. Boa, baixei isso. Eu tô gravando. Vai, tá lindo. Essa pequena, gente, que me trouxe aqui, pessoal. Tava até ficando com febre por causa da Sarah Kelly, pessoal. Olha que gracinha, gente. Todos os dias, gente. Ela chorava. Eu quero ir na Sarah Kelly. Gente, eu tive que vir sem falar nada pra eles. E cheguei aqui. Manda um beijo, pessoal. E agora? Tá feliz? Tá muito feliz. Eu mostrei pra ela. Tem gente que fala assim, às vezes vocês não querem responder. Eu mostrei pra ela, mas demorou um tempão pra poder achar. E tem quanto tempo, Pia, isso que você mandou? Ai. Já faz dia, já. Já faz dia, já. Não dá. É rápido. Ela já tá cheio de conversa. Eu te mandei mesmo pra fazer um... Gente, vocês não tem noção do que eu vou passar aqui no tempo, não. É muita coisa, né, Sarah? É muita coisa. Muita coisa mesmo, gente. Mas eu tô muito feliz, gente. Tá aqui na minha santa. Ai, que sonho realizado. Ai, que louco. Né, Pia? Que sonho realizado. Ó, gente, olha aqui, ó, as camisetas dele. Posso mostrar? Pode, né? Fica aqui, gente. Nós temos um canal lá. Tem um canal no YouTube. Eu chamo YouTube Kelly Mar. Kelly Mar, viu, gente? Ó, gente, deixa eu me falar pra vocês. Mostra lá meus quatro que eu ganhei. Você mostrou? Ah, cadê? Não. Ainda estava arrumando. Nós vamos comer depois. Eu vou mexer nisso. Olha isso, gente. Mostra o meu. Mostra o meu. Olha que lindo os quatro. Não, esse aqui eu não gostei não, viu? Não gostei não. Não gostei não. Não gostei não. Olha que lindo, gente, dos cavalos. E aí, gente, olha o que a gente vai comer hoje. Pizza. Nós foi lá e buscamos a pizza. Por quê, gente? Minha carne estava congelada. Não tinha feijão. Falei, não, você ainda vai jantar à meia-noite. Aí o que foi lá e buscou a pizza rapidinho. Quantas vezes? Essa aqui, amor, é de quê? Frango. Frango com batata palha. E batata palha? Isso. Aí aqui tem batata palha, tem milho, deixa eu ver. Três. Vamos fazer esses três. O tamanhozão dele. E é isso aqui, ó, de doce. Hum, delícia. Você vai para experimentar as pincas. Nossa, gente, tá uma delícia. Ai, que privilégio, gente. Vamos comer, gente. Ah, deixa eu falar um negócio para vocês. Aí o Iker pediu para eu mostrar os quadros. Eu pulei o assunto. Gente, vocês têm que ver que lindo. Vocês também têm um canal, eles moram na roça. Eles moram na roça, gente. Nós temos o canal, mostra a coisa da roça, mostra a viagem, mostra o nosso dia a dia. Deixa eu ver que coisa mais linda que é a roça dela. Muito linda. Gente, na roça, é aqui em Minas Gerais, São Sebastião do Paraíso. Aí vocês vão lá para conferir, gente. Quantos habitantes que eu ia lá? E quantos habitantes é massa lá? Deu de quando. Eu tinha uns 10 anos e só que tem 80 mil. É? Vai, tá bom a pratinha. Desde quando o Iker mora aqui, tem três anos. Desde o fim. Só a família do Iker já cresceu. Já cresce. Ela cresceu tanto. Aí vocês vão lá, gente. Para conferir, vocês vão gostar, vocês vão adorar. Muitos habitantes legais. E receita aqui. O padrão e confeiteiro aqui, ó. Ó. Pessoal. E você? E você, Fia? Ela é a... Ela que filma, viu, gente? Ela fala. Ela fala, oi, meus amores. É, ela aqui filma, gente. Ela... É que aqui parece que ela está tímida, gente. Quando ela viu a gente, ela ficou agora. Quando ela começa a ficar com sono também. É o sono, é. Eu com fome, sabe? Não, mas eu estou melhorando, sabia? Antes eu fiz, tipo assim, se eu tivesse em um lugar e tivesse, tipo, ou fome ou sono, eu ficava assim, com a cara fechada. Então eu estou melhorando agora. E aí, Jôzinha, quem que não vai comer hoje? Ah, tem um rapazinho dela também, ó. Olha, Jôzinha, eu falo um oi, Matan. Matan, você vai estar brincando de brincadeira. Ele está ali brincando. Oi? E eu estou aqui assistindo os vídeos da... Ô, estava, né? Que marinha, né? Eu acho que você nem sabe o que é que eu estou vendo o vídeo. Você sabe? Eu perdi. Peraí. Porque sua mãe comprou o carro. Você viu? Sim. Eu vi. Eu estou aqui vendo, porque ela ficou mostrando os carros, sabe? Eu comprei, seu filho, não. É bom, mas o resto tem que mostrar para ela os defeitos, né? Eu queria o carro que cabe esse orçamento dela, mas que eu ia tentar escalar depois. É verdade, é que eu vou preferir. Porque o carro cabe o orçamento e depois é bucho. Vamos comer, gente? Você deve estar com a gente. Vamos comer, eu estou com a gente fome. O João, calma, Fih. Fih, quando tem visita, deixa eu a mãe te contar. Tem que esperar as visitas servir primeiro. Não, deixa eu ir. Não, que é bom deixar. Eu vou ficar tranquila, viu? Fica à vontade. Pode servir aí, gente. Fica à vontade. Hoje vocês vão comer a nossa pizza. Está morrendo, não. Você está vivinho da Silva. Não, eu estou morrendo. Eu estou morrendo de vontade, porque eu estou muito, muito, muito. Está vindo de dia. E aí, o que você achou? Gente, eu estou apertando para ele, porque ele é especialista em pizza. Só que está gelado. Não, está ótimo. Mais 10 cremos com a nossa idade, né, amor? Por isso? Não, está boa. Está ótimo. Está bom? Muito bom. Que bom, fico feliz, então. Pode continuar, porque está ótimo. Ele sempre faz esse especialista em fazer pão, pizza, né? Eu faço pizza, faço salgado, pão francês, faço torta, faço bolo. Tempo atrás, a gente fez pizza de camarão. Tem até lá, né, Márcio? Tem. No YouTube. Gente, mas está uma delícia, gente. Está de parabéns, sabe? Obrigada. Continua sucesso no seu negócio, que o negócio vai explodir. Amém. Muito bom mesmo. Em nome de José. Bom dia, gente. Gente, fiz aqui um almoço para o pessoal. Eles estão lá fora. Olhando lá as coisas, né? Daí, vou mostrar para vocês o que eu fiz aqui. Ó, gente, tem uma carne com batata, que é maravilhosa. Tem aqui arroz, feijão. Olha que delícia. E aqui, gente, tem uma saladinha de beterraba, tá? Olha que delícia. Bom dia, filha. Ó o papá. Vão, papá? Vão, papá? Gente, olha aqui, ó. Fiz uma sopinha para ela de macarrão. Aí tem cenoura, beterraba, carne, batatinha, macarrão, feijão. E olha que é a irmã aqui, ó. Oi, gente. Bom dia. Bom, meus amores. E aí, já passei, ó. Já passei bastante, gente, aqui na garra da Sara. Tem muita coisa também, né? Muita coisa boa para a gente ver aqui, gente. Só que eles montam lá em cima. Ai, tá bonito. Olha, beleza, gente. Tá gostoso? Gente, agora nós tá aqui esperando os homens para poder comer. O Igor tá ali mexendo com o chiqueiro. E o neném também tá fazendo queijo. Tá ali no terreiro, eles. Daqui a pouco eles entram aqui para nós poder almoçar. Gente, o pessoal já tá aqui, ó. Indo embora. Mas almoção eu nem gravei pra vocês, esqueci. Gente, nós já estamos embora. Muito bem recebida na Sara, gente. Você é um amor de pessoa. Maravilha, gente. Vocês não sabem o carinho como a Sara tratou nós. Ah, Deus abençoe. Senhor, Jesus abençoe muito a sua vida, Sara. Amém. A vida do Rio e toda a sua família. E nós estamos agora para o São Sebastião do Paraíso. Amém. Deus abençoe, viu, gente. Amém. E aí, você andou muito, Diego? Amém. Amém. Deus abençoe. Amém. 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 Só vocês, mas como os meninos, com todo mundo. Amém. Rio, manda um abraço pro seu pai, pra sua mãe. Bom, gente. Tô aqui lavando a louça. Já vou finalizar esse vídeo com vocês. Tô aqui lavando a louça do almoço, né? Porque eu saio e fui embora. E eu tô lavando a louça do almoço que a gente vai sair. A gente vai viajar. E aí, eu tô limpando aqui a louça, as coisas pra... Pra... Quando a gente voltar, ela não ficar... Ficar perdido, né? As coisas. E aí, gente. Deixa eu falar pra vocês uma coisa que aconteceu. Essa menina, esse casal veio aqui em casa. E aí, eu tava buscando confirmação de Deus de uma parte. Deus mandou eu falar uma parte pra uma pessoa. E eu fiquei muito... Em dúvida. Se era em carne. Se isso era de Deus ou não. Deus colocou no meu coração, né? E eu fiquei com muito medo. E já tinha uns dias que eu tava pedindo uma confirmação pra Deus, sabe? Pra Deus confirmar e me dar um sinal. E aí, ontem, a gente tava conversando, tava conversando com a irmã. É a Kelly. E aí, ela... Ela falou exatamente... Tipo, a mesma coisa que eu tenho que falar pra essa pessoa. Ela falou na boca dela. Então, Deus me deu uma confirmação. Então, assim, gente... Ó, Deus criou os caminhos que... É surreal. Eu tô assim, até agora eu tô em estado de choque. Mas são muito bons, gente. Eles têm um canal aqui no YouTube também, tá? Vou deixar aqui embaixo pra vocês poderem ir lá se inscrever. Como eu falei pra vocês... Eu não conheci o canal deles. Conheci ontem, né? Ela me mostrou o canal dela. E aí, ela... Uma grafinha, gente. As coisinhas dela. Eles têm muito trabalhador. Vocês vão gostar do canal deles. Eu vou deixar aqui embaixo. Pra vocês poderem ir lá se inscrever. E acompanhar também. Tá bom? Mas é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Ele chegou aqui em casa. E eles estavam aqui. Mas não sabia que eles iam cá. Deus manda anjos, né? Na nossa casa. Foi muito bom. Prazer em conhecer eles. Ontem aconteceu umas coisas... Eu fiquei bem triste. Sabe? Vou mostrar uma coisa com a Maria Alice também. Eu tava bem pra baixo. Deus enviou eles aqui pra alegrar meu dia. Porque eu tava muito triste. A Maria Alice ontem quase engasgou, gente. Quase engasgou não. Na verdade, ela se engasgou. E eu passei muito susto com ela, sabe? Fiquei muito assustada. Eu vi ela assim num estado que eu nunca vi meu filho. Ela engasgou. Foi ficando roxinha. Aí eu tava bem triste, sabe? Me sentindo culpada. E aí Deus mandou esse pessoal aqui em casa e tirou toda essa angústia que eu tava. Graças a Deus. Mas é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixem o seu like. Se inscreve aqui no canal. Um beijo. Amo vocês. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.